Olha, chapulê! Me chame pagode russo Eita, menino, que o negócio tá esquentando, hein? Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate escargou Ontem eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode russo na boate escargou Vai se até um trevo, naquele que aí não cai Vai se até um trevo, naquele que aí não vai Vai se até um trevo, naquele que aí não cai Vai se até um trevo, naquele que aí não vai Vem cá, goza, goza, dança agora Na dança do goza, que não fica goza agora Vem cá, goza, goza, dança agora Na dança do goza, que não fica goza agora É muito agosto de som Baladeiros da Bahia em clima de São João E chama papai Valeu parceira Cíntia, um abraço para a Cíntia Valeu parceira Joa Silva, obrigado João, tamo junto Valeu Rita, valeu Sérgio Aguiar Valeu Márcio Caciasa Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode no Sambuá se escagou Quando eu sonhei que estava em Moscou Dançando pagode no Sambuá se escagou Parecia até um trevo, naquele cair não cai Parecia até um trevo, naquele cair não vai Vem cá, goza, goza, dança agora Na dança do goza, não fica goza agora Vem cá, goza, goza, dança agora Na dança do goza, não fica goza agora E até a delícia da Bahia Alô, Jeane, toda a galera de Alagadio, sim Vem cá, goza, 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 go Obrigado.